Sakamoto, qual o recado do PT por trás da proposta de revogação da reforma trabalhista? Qual a diferença entre o que o PT falou ontem e o que o Lula disse hoje? Tem dois recados, Karen. O primeiro recado é interno para o partido. Quando o Lula, quando houve a votação interna do Diretório Nacional do PT para chancelar Geraldo Alckmin como vice de Lula, na chapa de Lula, uma parte do PT foi contra, inclusive. A votação, aquela colocação da ideia de revogação da reforma trabalhista naquela reunião, ela vem para agradar esse público que estava um pouco insatisfeito com a chegada de Geraldo Alckmin e o anúncio dele como vice de Lula e, ao mesmo tempo, também de apoiar o posicionamento de centrais sindicais. Ou seja, é um recado interno do tipo, olha, o Alckmin está chegando, só que o PT continua PT, inclusive, para vocês. Agora, hoje, houve um segundo recado, que é Lula vem a público num evento público com sindicalistas e ele fala o quê? Ele fala, olha, precisamos fazer uma nova reforma trabalhista. O Lula, ele é muito pragmático. Ele sabe que revogar uma reforma trabalhista, por mais que estiver no norte de parte do PT, é inexequível diante de um Congresso Nacional que não tem a maioria trabalhista. E, provavelmente, não teremos um Congresso Nacional trabalhista em 2023. Ou seja, é, nesse caso, o discurso do que é possível fazer. De certa forma, o que o PT está querendo dizer é que, sim, vai reformar, sim, vai buscar voltar atrás em algumas coisas, mas não, não é possível refazer tudo do zero. Bom, Patrícia, apesar do alto índice de rejeição de Bolsonaro, a gente viu aí que a distância entre o presidente Bolsonaro e o Lula vem diminuindo. O jogo já está virando? Bom, Karen, acho que ainda é cedo para a gente dizer isso, mas uma coisa que aconteceu, eu acho que ficou muito claro, você tinha parte da oposição e parte do PT que estava, como a gente diz, de salto alto. Estava super confortável, achando que, com a distância grande nas pesquisas do ex-presidente Lula para o presidente Bolsonaro, que ia ser ali uma coisa bastante tranquila. E ficou claro que não, a gente tem várias coisas aí em ação. Você tem, por exemplo, o Auxílio Brasil, você tem várias outras benesses aí financeiras e distribuições de verbas do governo federal. Isso tudo já vai fazendo uma diferença e você teve alguns escorregões do ex-presidente Lula, também aquela fala em relação ao aborto, que não é uma coisa que ajuda com o eleitorado evangélico. Então, assim, todas essas, é muito cedo para a gente saber isso, a gente vai ter que ver, em última instância, o que vai pesar, o que vai ser mais importante, o que vai ser mais sentido para a população. Então, esses programas de ajuda, o Auxílio Brasil e os outros programas de estímulo ou a inflação, se a pessoa vai sentir, no final das contas, ganhou ou perdeu. Ela sentiu algum ganho e, por outro lado, o sentimento anti-PT. Quanto que isso, que o bolsonarismo vai conseguir ressuscitar ou reviver isso na população? Sakamoto, a confirmação da pré-candidatura de Bivar pela União Brasil enterra de vez todas as chances de Sérgio Moro, porque, apesar desse balde de água fria, o Moro disse que está aí e continua no jogo. Olha, definitivamente só morte, na verdade, que enterraria, mas dificulta muito as chances de Sérgio Moro se tornar efetivamente o nome da terceira via. Bivar lança-se para candidato a presidente pela União Brasil, não para, de fato, ser candidato a presidente. Ele sabe que não tem chance de ser o escolhido, ele quer ser escolhido como vice. E por quê? Porque Bivar, dessa forma, a União Brasil não soltaria, não lançaria um candidato forte, também permitindo para que determinados setores do partido, nos estados, setores regionais, pudessem apoiar, mesmo que informalmente, Lula ou Bolsonaro. A gente sabe da força do Lula no Nordeste, a gente sabe da força do Bolsonaro no Sul, no Centro-Oeste. Então, de certa forma, ao não lançar um candidato forte, ele também possibilita que o partido faça reajustes locais. No meio de tudo isso, quem sai perdendo é Sérgio Moro, que mudou de partido do Podemos para a União Brasil na última hora, achando que sentaria na janelinha e pode ficar fora do avião. Agora, nos bastidores, fala-se da possibilidade de uma união aí, Simone Tebet e Eduardo Leite. Você acha isso viável, uma chapa dessa? Olha, para isso acontecer, o PSDB vai ter que passar por cima de João Dória, que foi escolhido por prévias, eleito democraticamente para ocupar essa posição e escolher Eduardo Leite. O PSDB faria isso? Poderia fazer, mas aí depois teria que se justificar diante do eleitor porque resolveu dar um golpe no seu candidato, provocando uma série de problemas. De qualquer forma, é muito cedo, inclusive, para dizer que a terceira via deve ir com um candidato só. Pode muito bem fechar Simone Tebet e Bivar e não fechar o PSDB, exatamente porque Dória ficaria de fora da escolha. Pode acontecer muita coisa. E tem o fator Ciro Gomes, que está conversando também com a terceira via, está melhor colocado do que todos eles, mas Ciro está mais à esquerda do que os outros partidos da terceira via. Então, você tem toda uma discussão se é possível fazer uma união disso tudo ou não. Até junho, quando acontecem as convenções, junho e julho, a gente vai ter muitas emoções. Sim.